Rian, oi, então tá apostado, se você é o 900 esse ano, namorar é 100 mil no Pix Pô, eu sou gordinho bololã, você acha que eu vou namorar, parça, tá louco? Só quero ver então Demorou, parça, já falei pro 900 900 900 Quase o ano todo, vivendo, sofrendo, tô precisando me libertar Tem vários convites, geral tá descendo, ir pro litoral pra revoar Cansei de namorar, pensando em mim primeiro, o sol pra tirar a marca de aliança do meu dedo Feste em alto mar, sofri o ano inteiro, estourar o champanhe porque agora eu tô solteiro E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar, só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar, só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar, só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar, só vou sofrer se a caixa se acabar Tá descendo, ir pro litoral pra revoar Cansei de namorar, pensando em mim primeiro, o sol pra tirar a marca de aliança do meu dedo Feste em alto mar, sofri o ano inteiro, estourar o champanhe porque agora eu tô solteiro E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar, só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar, só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar, só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa Zero, zero E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar, só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar E não pensa que esse ano eu vou namorar, tô decidido nunca mais me apegar